Alta Estação, tá difícil pra Bárbara e Ricardo se entenderem. Você tá dizendo que não confia mais em mim? Não sei, Bárbara. Você que viajou e não me ligou nenhuma vez. Eu liguei, você tava comendo cachorro quente com o João Pedro. E Flávia deixa Lucas chateado. Vocês estão juntos? Não, com Lucas não dá pra ficar junto. É farra e ele é ótimo pra farra. Hoje, Alta Estação.